Marcelo já mandou aí que é de São Paulo, tem dificuldade de tocar no tempo com outros instrumentos. Marcelo, vai funcionar da seguinte maneira. Quando a gente tá com outros instrumentos, a gente tem que seguir o ritmo da música. E aí, um pouco de teoria vai te ajudar nesse caso. A teoria vai te ajudar no sentido de você perceber o compasso, perceber o tempo, perceber o andamento e tocar. Porque todo mundo tem um... é como se tivesse um metrônomo interno. A gente tem a nossa contagem de tempo. Quando a gente faz algumas atividades, alguns movimentos, eles são repetidos num ciclo. Quando a gente tá andando, provavelmente a nossa passada, ela vai ter um ritmo. A nossa respiração tem um ritmo. Então, o nosso corpo, ele tá acostumado a trabalhar dentro de um ritmo. O que a gente faz? Quando a gente vai tocar a música, a gente sincroniza esse ritmo da música com o ritmo interno. E aí, a gente tem que perceber o ritmo externo. A gente tem que saber onde é que tá o compasso, saber onde é que tá os tempos, saber onde é que tá essa pulsação. Então, primeira coisa que eu aconselho pra você, Marcelo, é você ter noção, ter ideia, entender o que são esses elementos teóricos. O que é um tempo, o que é um contratempo, o que é um compasso, como é o padrão rítmico. Pra você começar a identificar isso, esse ritmo que tá acontecendo fora, pra depois acontecer dentro. Isso, na teoria, é uma coisa, né? Mas, na prática, você pode fazer um exercício, que é você escutar uma música, ou escutar alguém tocando, estralar o dedo, ó. Você tá contando. Um e dois e um e dois e um. Porque eu também tive essa dificuldade quando eu tava começando a entrar na faculdade, quando a gente ia ensaiar com a banda. E a banda sempre tem aquela contagem pra todo mundo entrar no mesmo tempo, né? Geralmente a pessoa conta dois compasso. Um, dois, um e dois e... Já começa todo mundo a tocar aquele arranjo ali, já pra começar todo mundo numa hora só. O maestro também, quando tá numa orquestra, né? Imagina uma orquestra aí, 40, 50, 100 pessoas tocando ao mesmo tempo. O maestro só faz um movimento e todo mundo segue o movimento do maestro. Por quê? Porque tá todo mundo ali contando da mesma maneira. Na banda não vai ter um maestro. Você vai ter que perceber. Geralmente, quando a gente tem outros instrumentos, a gente começa a se ligar nos instrumentos de percussão. Então, se for um trio de forró, é uma zabumba, é um triângulo, a percussão. Então, às vezes, quando a gente tá numa banda ou num voz e violão, a gente tem que entender o ritmo do violão, né? Quando a gente tá cantando com um cantor, já é um pouco diferente. O cantor que tem que entrar no acompanhamento da sanfona. Mas aí a gente tem que manter o acompanhamento constante pro cantor também não se perder. Então, é uma via de mão dupla. A gente tem que ter a sensibilidade. Porque quando a gente tá tocando com outros músicos, tem uma característica de que os outros músicos, eles podem, se eles tiverem a percepção desenvolvida, te acompanhar. Mas pode ser também mais fácil se você tocar com músicos mais experientes. Ou pode ser mais difícil se você tocar com músicos que não tem essa experiência, não tem costume de tocar no tempo. Pode desencontrar todo mundo e aí o trem fica feio. Mas antes de você chegar nesse nível, eu aconselharia você, um, entender como é que funciona os ritmos na sanfona, como é que funciona o compasso, o tempo, as noções. Dois, você internalizar isso e conseguir tocar junto com o metrônomo. Isso vai te dar uma base muito boa na hora de tocar com outras pessoas. Dois e três, tocar, bater palma, acompanhar o disco, acompanhar gravações, acompanhar vídeos no YouTube. Você bota um playback, bota um vídeo, tenta tocar por cima, tenta tocar junto. Que aí quando você chegar numa banda, vai ser muito mais fácil. E se os músicos forem músicos experientes, vai ser mais fácil do que tocar com disco. Se forem músicos que também tem algumas dificuldades de ritmo, vai ser mais difícil. Mas você tendo esse ritmo bem consolidado, você vai ter condições de se adaptar a essa situação muito adversa. Marcelo, respondi sua pergunta. Você manda uma mensagem aí se ficou alguma dúvida, beleza? Beleza?